Uma iniciativa de 12 atletas ultramaratonistas também foi registrada em Pato Branco, através da atleta Regiane Zanuto. Bom, e agora o pessoal está se preparando para sair, né? Equipe de apoio, o pessoal vai acompanhar de bicicleta e dando força para completar esse percurso. Afinal de contas, são seis horas de corrida e 50 quilômetros no que se classifica como uma ultramaratona e que a gente está chamando aqui em Pato Branco de uma ultramaratona do bem. O percurso da atleta foi mais de 50 quilômetros com saída da unidade do Corpo de Bombeiros de Pato Branco. A live do bem, como foi chamada pelos atletas, teve como objetivo principal arrecadar doações em dinheiro para causas filantrópicas. Cada atleta escolheu um objetivo e Regiane escolheu o pequeno Valentim, portador da AMI, uma doença neurodegenerativa rara e muito grave, mas que já tem um tratamento nos Estados Unidos e custa 12 milhões de reais. Falei com todos os meus amigos, conhecidos, pessoal das academias de Pato Branco, associações de corredores, tanto de Pato Branco quanto de Francisco Beltrão, para que todos falassem com seus alunos, fizessem uma atividade e ao mesmo tempo contribuíssem com o valor para a gente poder ajudar no tratamento do Valentim. A ultramaratonista percorreu a BR-158 até o distrito de Nova Espero. Durante o percurso, amigos a acompanharam por alguns quilômetros, incentivando o atleta. Vim dar uma força aqui para a nossa amiga Regi, ela convidou e eu topei. Então, daí vai ter bastante energia dos amigos durante o percurso e ela vai conseguir, sim, fechar seis horas. Nem a chuva e o frio atrapalharam o objetivo do desafio, mas, segundo o personal trainer Douglas Tessaro, as condições do clima na tarde de sábado tornaram o percurso mais difícil. Ela vai ter algumas adversidades com relação a até tomar cuidado no percurso para não escorregar. O corpo fica pesado, ela tem que fazer um pouco mais de força na hora de fazer o movimento da corrida, mas, com certeza, ela vai atingir esse objetivo porque ela tem aí um staff muito bom que vai estar auxiliando com ela. Regiane concluiu o desafio por volta das oito horas da noite de sábado. As doações para o pequeno Valentim, no entanto, continuam e você pode contribuir em uma destas contas correntes. Regiane concluiu o desafio por volta das oito horas da noite.